Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar com você que já é profissional de iridologia. Quero falar com você que é iridologista formado há muitos anos. Você que trabalha com a iridologia na moda antiga, e eu valorizo muito isso. Para quem não me conhece, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista e iridologista há 30 anos e professor de iridologia há 25 anos. Durante esses 30 anos de vivência dentro da iridologia, da medicina natural, muita água já passou por debaixo dessa ponte. Já estou curtido na iridologia, na naturopatia. Eu já tive uma experiência com lidar com a medicina natural dentro de um hospital naturista. Já fui sócio, administrei uma clínica naturista, onde tratávamos as pessoas com medicina natural, iridologia, trofoterapia, fitoterapia, hidroterapia, geoterapia, as ferramentas da naturopatia. E eu quero falar com você, que ainda está, sabe, naquele beabá da iridologia. Você chega, examina a íris de uma pessoa e fala que ela está intoxicada. Hoje, o mundo evoluiu, as pessoas estão evoluindo, elas querem muito mais do que isso. Ah, é teu fígado, é teu intestino, ah, é o estresse, é o teu sistema nervoso, é o teu emocional. Não basta você ficar com isso aí, você precisa ir muito mais a fundo. E eu quero te convidar para um curso de iridologia nível 2, avançado. Eu já dou esse curso há muitos anos, mas agora esse curso está totalmente reformulado. Ao longo desses 30 anos, eu não parei, eu tenho estudado muito. Eu tenho buscado informações fora do Brasil. Eu já organizei, junto com outros amigos, seis congressos de medicina natural, de iridologia e naturopatia, trazendo os grandes mestres da humanidade, tanto na naturopatia quanto na iridologia, para esses congressos. Eu já trago há 10, 11 vezes para o Brasil, um dos maiores nomes da iridologia na atualidade no mundo, doutor John Andrews. Já trouxe o doutor Daniele Lorito para o Brasil. E sempre que a gente traz eles, a gente está ali junto com os alunos, aprendendo com eles. E agora eu quero passar isso para vocês numa linguagem brasileira, né? Além do português, brasileira, com os recursos que nós temos dentro da medicina natural aqui no Brasil. E eu quero te apresentar aqui o programa do curso, ok? Primeiro lugar, vamos fazer uma revisão dos pontos fundamentais para uma avaliação top, para uma avaliação perfeita, sabe? Para aquela avaliação que convença o paciente, o interagente, de que realmente é o quadro dele. que motive a pessoa, a mudança de vida. Às vezes, a gente vai, sabe, se acomodando muito tempo, vai ficando com certos vícios, e a gente fala a mesmice para a pessoa. Não! Eu quero que você faça uma avaliação encantadora. Agora, eu quero te apresentar respostas para todas as suas dúvidas dentro da eridologia. Você tem sentido limitações? Eu conheço eridologista de outros cursos que já, que não são meus alunos, que já disseram para mim que trabalham com a eridologia, mas não acreditam. Eles têm plano de saúde, a sua família tem plano de saúde, que eu chamo isso plano de doença. Eu não tenho esses planos de saúde. Eu vivo da medicina natural. A naturopatia corre nas minhas veias, noite e dia. Eu vivo aquilo que eu ensino dentro dos meus cursos. Novas abordagens da iris, segundo a eridologia moderna. Sabe? Aquilo que você conhece como a zona gastrointestinal, a zona pupilar, dentro do colarete você conhece o estômago e os intestinos. Um novo mapa dentro do colarete, com posições muito importantes, novas descobertas, mas nós vamos ensinar você a ver esse mapa e a estudar cada detalhe desse mapa. Ali dentro, nessa nova topografia, pode estar a resposta, vamos dizer, para muitas situações que você não encontra a resposta lá na zona serial. Aprofundamento do mapa raíde e de novas formas de tratamento da área comportamental. Você vai entender novos sinais comportamentais, novas dinâmicas emocionais. E como resolver isso? Pode ser a solução para o seu paciente, o seu interagente. Como usar a esclerologia, o estudo do branco do olho e também a pupilologia, as alterações da pupila, como uma ferramenta auxiliar da iridologia? Você vai se surpreender. Eu vou te ensinar a encontrar a coluna vertebral na pupila. E não apenas na área clássica. As zonas da pupila, os segmentos da coluna, digo, na pupila. Ok? E como tratar doenças de difícil solução? O câncer, AIDS, doenças autoimune. Eu estou tendo muito sucesso, graças a Deus, no tratamento do lúpus, do diabetes, da psoríase, da doença de Crohn, na artrite reumatoide, na fibromialgia, e eu vou ensinar isso para vocês, nas doenças neurológicas, no Alzheimer, como resolver essas questões que têm surgido muito nos últimos anos de ferritina alta. E você não consegue resolver isso. Exercícios repetidos de diversas situações clínicas nós vamos fazer dentro da sala de aula. mas a grande sacada que nenhum outro curso oferece prática da iridologia com pacientes reais dentro do curso. Nós vamos inundar, nós vamos encher a sala de aula com pacientes, que nós não chamamos de pacientes, sim de interagentes. e você vai aprender a fazer a avaliação perfeita na minha frente e eu vou te ajudar e dar a terapia perfeita para eles. Esta tem sido a parte mais elogiada nos meus cursos. Sabe? O que falta? Vivência dentro da iridologia. Você sai dali preparado para dar um up na sua carreira de iridologista, de terapeuta, naturista. Então, é a tua oportunidade de se aperfeiçoar. É a tua oportunidade de você conhecer coisas. Você chegar numa íris dessa e não saber o que dizer. O que fazer? Aqui dentro de uma íris dessa tem segredinhos que se você souber desvendar, você encanta o teu interagente. Você se deter nos mínimos detalhes da íris, da pupila. Tá? Você já ouviu falar em anel de sombra acompanhante? Meio sinistro isso, né? Nós vamos mostrar o sinal de anel de sombra acompanhante a sua relação com o câncer e com outras doenças. Tá? Sombra acompanhante. Olha aqui, ó. Não é anel de absorção, não é zona, não é borda pupilar. Tá? Como trabalhar um câncer? Né? Um câncer de intestino tem surgido muito. Um câncer de esôfago. Como trabalhar um câncer de esôfago? Tá? É... Um câncer de mama. Novas áreas para a mama. Diferente daquilo que você conhece. Tá? Câncer de pele. Olha que coisa terrível. Dias 27 de janeiro a 4 de fevereiro. 8 dias de imersão dentro da iridologia. Você vai aprender viver iridologia e naturopatia na prática conosco. Se você me conhece de muitos anos atrás, você vai ter grandes surpresas dentro desse curso. Com a mesma dinâmica de sempre. Nossos cursos são encantadores, modéstia à parte. Não são cursos cansativos. vale a pena o investimento. Quem já participou de edições anteriores já pode falar. Mas temos muito mais novidade. Dois dias a mais onde vamos ensinar você a trabalhar com a fotografia. Porque eu tenho visto iridologista tirando fotografia que, poxa, deixa muito a desejar. Você vai aprender isso dentro desse curso. Ok? Então, na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Eu quero te encontrar em janeiro dentro de uma sala de aula. Nos procure mais informações através dos contatos que vamos deixar na descrição desse vídeo. Ok? Sinta-se abraçado.